Você está em dúvida de qual profissão seguir? Ou já trabalha, mas está em busca de novos caminhos? Hoje, você vai descobrir quais são as principais profissões do futuro. Eu sou o Rafa e esse é o Top Facens. No contexto atual, tudo se reinventa e se transforma a cada dia. Assim, a inovação se tornou a chave do sucesso no século XXI. Ela é essencial para as empresas e também para o nosso dia a dia, como pessoas e profissionais. O nosso quinto lugar vai para o profissional de inovação, que tem a função de reavaliar e estabelecer novas estratégias para o negócio. Ele ajuda a companhia a criar e encontrar novas oportunidades, ideias, produtos e serviços, para garantir que possa alcançar melhores posições e se destacar em um mundo onde há tanta concorrência. Nosso quarto lugar no Top Facens fica para os profissionais de saúde mental. Essa tem se tornado uma preocupação cada vez maior entre as pessoas de todas as idades, gêneros e profissões. O excesso de informações ao qual somos expostos, além de todas as obrigações, pressões, exigência do dia a dia, acaba fazendo que a gente precise ter atenção redobrada com a nossa saúde mental. Por isso, cada vez mais aumenta a demanda para os profissionais da área, como psicólogos e psiquiatras. Junto com essa demanda, aumenta também a necessidade que esses profissionais têm de se atualizar e se especializar. Para e pense, quais atividades você faz pelo seu smartphone diariamente? Compras, pagar conta, conversar com os amigos... Hoje em dia, já conseguimos fazer quase tudo com a ajuda dos aplicativos. Comunicação, lazer, serviços bancários, trabalho... Essas são algumas das inúmeras funções atribuídas aos apps. Se tem uma profissão cuja demanda só tende a aumentar, com certeza é de programador de aplicativos. E por isso, ela está no nosso terceiro lugar. Os profissionais da área trabalham e desenvolvem soluções tanto para clientes finais, quanto para empresas. Para quem quer investir na carreira, precisa sempre estar se atualizando, pois a tecnologia evolui muito rápido, mas o retorno é sempre garantido. A experiência do cliente é um tópico que pode fazer toda a diferença na venda de produtos e serviços. A área vem ganhando cada vez mais destaque e tendo um aumento enorme em sua demanda nos últimos anos. E assim, chegamos ao segundo lugar do nosso Top Facens de hoje. O profissional da experiência do cliente, ou User Experience, é o responsável por garantir que a comunicação entre cliente e empresa seja a melhor possível. Por isso, gera uma satisfação muito maior nos consumidores, um atendimento muito mais qualificado e, logo, maior fidelização. Existem diversas áreas para se atuar dentro do UX, como pesquisas, design, arquitetura de informações, dentre outras. Os dados têm se tornado cada vez mais importantes no mundo corporativo. Quando usado da forma correta, traz uma vantagem competitiva enorme nas companhias. Por isso, quando falamos em profissões do futuro, todas as que envolvem dados podem ser incluídas na lista. E esse é o nosso primeiro colocado, o profissional especialista em dados. É importante lembrar que a área oferece diversas funções diferentes. O analista de Big Data, por exemplo, é responsável por segmentar, tratar e analisar os dados. Depois, transforma tudo em informações que são essenciais para a tomada de decisões em um modelo de negócio. E aí, curtiu o Top Facens de hoje? Você, já atua ou pretende começar a atuar em algumas dessas áreas? Conta pra gente aqui nos comentários! Não se esqueça de seguir a Facens nas redes sociais, ativar o sininho aqui do canal e deixar o seu like. Eu sou o Rafa e te vejo no próximo Top Facens! Música Música